Porção de Cat Steavings Como, Em ermas, A allergic or punna White porção, Black porção White porção, Red support of the world A CIDADE NO BRASIL 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 What about their one life, and then some play? Bright revelation, bright every call The recreation of the deep roots Like the first morning, black but a small pen Like the first one, bright for the same, bright for the morning My heart is a great friend of the world Obrigado, não sou de cachetes para recordar que é inscrito, pinto, paz e amor E a emoção, morning has broken Obrigado